Muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um webinar da Globinet, é um prazer recebê-los todos aqui. Sou Gabriel Rodrigues, gerente de contas da Globinet, atuo com toda a região sul, sudeste. Hoje nesse webinar a gente vai estar falando um pouquinho das últimas tendências da rede de IP e o nosso novo projeto, o novo Cabo Submarino Malbec, que a gente está concluindo esse ano. Aqui comigo vai estar presente o Leonardo Almeida, que ele é o líder de engenharia IP da Globinet, e o Márcio Piloto, que é gerente de pré-vendas da Juniper Brasil. Para quem não conhece ainda, falando um pouquinho aí da Globinet, nós somos uma empresa brasileira, operadora desse sistema único de cabos submarinos que formam um anel no Atlântico, interligando o Brasil, Venezuela, Colômbia, Estados Unidos, Argentina, Bermudas. É uma rede 100% própria, são mais de 26 mil quilômetros de cabos submarinos, pregando a melhor latência, a menor latência, a melhor resiliência. Isso tudo para fornecer para os nossos clientes um serviço diferenciado. Hoje o nosso backhaul já está preparado para fazer o transporte com as maiores capacidades, seja lambda de 100, seja lambda de 400. E nada melhor para poder falar da nossa capacidade, alguém presente aí do nosso grande parceiro que hoje nos ajuda a estar entregando essas capacidades para o nosso cliente, que está aqui hoje com a gente da Juniper, o Márcio Piloto. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Léo. Boa tarde, amigos que estão nos assistindo nesse momento. Com muito prazer que estou presente aqui para fazer essa conversar sobre Juniper, como que a Juniper agrega no serviço final que todos vocês têm com a Globinet. E antes de entrar um pouco nesse detalhamento do relacionamento Juniper com Globinet e outros assuntos bastante interessantes que nós vamos estar tocando nesse web, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a Juniper, para quem não conhece a gente. Somos uma empresa que foi fundada no Vale do Silício em 1996. Então, já tem aí uns bons anos já de estrada. Hoje, temos um pouco mais de 9.300 funcionários espalhados em diversos países do mundo. Temos presença local aqui no Brasil, onde eu fico baseado. E temos centro de suporte, centro de logística, distribuição de placas para fins de processo de RMA e tudo mais. Espalhados no mundo, presentes também no Brasil. Temos um TAC, um centro de assistência técnica, que opera 24 por 7 em diversos pontos espalhados ao redor do mundo. De forma que vai ter sempre uma equipe pronta, uma equipe especializada para atender aos chamados que vêm a ser abertos. E a gente tem, como todas as empresas, missões e valores a serem cumpridos, a serem norteados, o propósito nosso de existir. A nossa missão é muito simples. Ela se trata de empoderamento, de uma mudança do paradigma de empoderamento através do uso da rede, através do uso das conexões cada vez mais estáveis, conexões cada vez mais amplas. E de forma que ele possa transferir para o usuário final toda a responsabilidade e o poder decisório em cima de a quem eu quero estar conectado. Hoje temos, nos grandes centros urbanos, pelo menos, contamos com a presença de muitas opções de conectividade. E isso é interessante para o usuário final, que ele passa a ter opções para poder se conectar, para poder utilizar a rede, seja para fins de entretenimento, seja para fins de negócio, ou os dois, dependendo da situação. E a nossa visão, que dá o norte para a nossa missão, ela também é bastante simples. É a simplicidade das soluções que são colocadas nas corporações, de forma a melhorar a experiência do usuário em usufruir dessas soluções. Soluções complexas normalmente trazem uma bagagem complexa de atividades operacionais que venham a causar problemas na experiência do usuário. O que é essa experiência do usuário? Seja um simples clicar e ver o conteúdo na sua tela. É uma experiência que aquele usuário está tendo naquele momento. Seja assistir um filme que vem de algum provedor de streaming na internet. Isso é uma outra experiência. Conversar com membros da sua família que estejam distantes, separados devido à incidência da Covid. Isso é uma experiência do usuário. Então, todas essas experiências, elas funcionam em cima de uma infraestrutura de rede. Essa infraestrutura, ela tem que ser calcada em cima de umas soluções que sejam simples de operar. Soluções essas que sejam escaláveis, que podem sofrer modificações naturais, que venham a sofrer modificações porque as redes evoluem também, tem um ciclo de vida. E modificações essas que não sejam problemáticas de serem implementadas. Estamos presentes em diversos clientes, as principais empresas a nível mundial, todas elas têm solução da Juniper operando. E que soluções são essas? O que a Juniper tem? Obviamente que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque não é o objetivo dessa sessão. Mas temos soluções baseadas em software, ferramentas de SDN, ferramentas de SD-WAN. Temos soluções voltadas mais para a formação de clouds, de arquitetura de computação em nuvem. E, obviamente, em soluções corporativas, para campos, para redes Wi-Fi e, claro, para soluções de backbone, como é o caso da Globinet. Temos aí uma grande inovação. Estamos presentes, recebemos, melhor dizendo, muitos prêmios e reconhecimentos do mercado para essa questão de rede, de fornecimento, de inovação. E não é à toa que nós estamos presentes dentro da Globinet também, nas soluções. Não é isso, Gabriel? Exatamente. Aí já são mais de 10 anos de parceria, tanto o Juniper quanto a Globinet. Participou da ativação desde o nosso primeiro cliente de IP, lá em 2011. De lá para cá, muita coisa veio ocorrendo, muitas mudanças na Globinet. A gente que tinha um IP tão forte, tão robusto internacionalmente, investimos massivamente de ter um IP nacional. E a gente conseguiu chegar hoje em ser um dos melhores players IP hoje no Brasil. Então, foi muita coisa que a gente galgou ao longo desses anos nessa parceria. Em cima dessa plataforma da Juniper, nós desenvolvemos diversos serviços inovadores no mercado, como é o caso do Genix, como é o caso do Virtual Router. Em cima de uma plataforma Juniper, a gente consegue ceder para o nosso usuário um roteador virtual robusto, com SLA, para ele poder estar criando o pop dele em uma localidade onde ele não tem acesso, onde ele não tem uma empresa aberta, onde ele não tem equipes. Então, tudo isso a gente vai falar ao longo dessa apresentação dos produtos, mas principalmente com foco no IP, que a gente tem se tornado tão forte. É impossível não mencionar quem ajudou a gente ao longo disso, que foi justamente o Leonardo Almeida. Queria ouvir um pouquinho de você, Leo. Boa tarde. Como é que foi essa trajetória ao longo da gente estar desenvolvendo o nosso produto de IP até a gente chegar nesse estado da arte que é hoje o nosso serviço? Essa trajetória foi longa, né? Eu me juntei à Globinet, não tem tanto tempo assim, mas a história da Globinet é uma história interessante, porque ela começa junto com a Juniper, a história de IP da Globinet, ela começa junto com a Juniper, há 10 anos, com apoio da Binário, que é um canal aqui no Brasil que dá esse suporte para a gente. E a gente, hoje, se você for comparar do que existia, desde a primeira ativação do primeiro cliente ao que a gente tem hoje, hoje a gente está lá na casa dos seus 1,6 teras de tráfego. Ou seja, é um passo muito grande. São um conjunto de passos que a empresa deu, de decisões certas que ela tomou em vários momentos, para poder crescer e se tornar um líder na região. Isso que a gente está observando agora, recentemente a gente observou no CAIDA, o CAIDA é uma organização neutra, ela faz uma análise, observando a tabela de roteamento da internet, observando os relacionamentos que existem entre os bases de dados do RIPE, do projeto How to Views, ela faz toda uma análise disso e verifica quem é o provedor, quem é a operadora que efetivamente está entregando tráfego nas localidades. E a gente observa que a Globinet, ela se tornou e ela é reconhecida como uma das líderes globais nesse segmento, a gente tem até mais para falar sobre isso, vou até ter um slide específico só para isso, mas é muito bacana e muito marcante ver o quanto a empresa cresceu nesse tempo todo, nesse período, e o quão forte ela se tornou na nossa região para o segmento de IP. Obrigado, Léo. E tudo isso sempre voltado para as tendências de mercado porque a gente está sempre atendendo o nosso usuário final, o nosso cliente final, são os ESPs, as QRs, as OTTs. E falando um pouco dessas tendências, eu queria ouvir de você, Marcio, como é que a Juniper vê essas tendências de mercado? Quais são os aspectos que a gente tem que considerar nessa década e o que você vê para frente vindo de novas tendências? Muito bom ponto, Gabriel. A gente observa, não só aqui no Brasil, na América Latina e no restante do mundo, alguns pontos que convergem as tendências dos ESPs, convergem as tendências do mercado corporativo também. O primeiro deles, acho que todos esses pontos, nós vamos estar falando um pouquinho, entrando um pouquinho em detalhe mais à frente, mas o primeiro desses pontos, sem sombra de dúvida, é a parte multicloud. Isto é, as corporações, elas estarem utilizando todo o arcabouço de facilidades que as clouds públicas têm, unificando com a sua computação on-premise, isto é, com o seu data center existente, com suas redes existentes nos sites, no site central, em data center, seja um data center, ou mais do que um data center, essa unificação do núcleo computacional on-premise com a public cloud, que dá esse teor de multicloud, ele é, sem sombra de dúvida, uma tendência fortíssima que a gente observa em diversos clientes, em diversos operadores. Atrelado a isso, vem o crescimento do tráfego global, que continua numa ampla ascensão, não está estacionado, muito pelo contrário, desde o início da pandemia, esse tráfego aumentou significativamente, envolvido não só com o aspecto de multicloud, também com essa movimentação toda, as facilidades que as clouds públicas têm, como também a maior exploração de tráfego de vídeo, plataforma de streaming e tudo mais. Isso força as redes se refazerem, a arquitetura meio que se remoldar para poder suportar esse crescimento bastante significativo do tráfego global. Aliado a isso, com uma das formas de melhorar o impacto desse crescimento de tráfego global, nós observamos que a importância da regionalização dos acordos de troca de tráfego ou do peering, de forma que você possa ter um escoamento do tráfego de origem a destino mais inteligente, evitando, por exemplo, que o tráfego tenha que subir, ir para um outro país, uma outra região, ser roteado lá e retornar para o país de origem para poder acessar um conteúdo que só, por algum motivo, está sendo acessível através de uma conexão internacional. Então, essa regionalização, ela é muito importante e ela impacta bastante na questão do multi-cloud também. Vamos ver um pouquinho mais na frente. Obviamente que a gente, toda a parte de crescimento, tudo aquilo que envolve o crescimento do tráfego global, a questão do multi-cloud, a questão de uma exploração maior ou uso maior das facilidades de conectividade pelo público geral, por pessoas físicas, etc., está fazendo com que o tráfego de ataque também aumente. Não só a sutileza que os especialistas chamados hackers encontram para poder invadir determinados dispositivos e obter dados financeiros, etc., como também tráfegos volumétricos, isto é, ataques do tipo de DDoS, na qual um organizador inocula diversos agentes em computadores ou servidores desprotegidos e organiza um ataque volumétrico orquestrado nesses vários zumbis espalhados na internet destinando um tráfego unificado em um único destino. Então, esse tipo de ataque realmente tem aumentado bastante. E dentro daquela questão do empoderamento que eu comentei no slide mais atrás da Juniper, há a importância de olhar o usuário como a peça-chave, a peça fundamental da razão da existência das redes. Não é uma máquina para outra máquina. Isso, claro, tem, tem e está crescendo bastante, mas a experiência do usuário, aquele que vai navegar pela internet, aquele que vai usufruir do backbone, de um tráfego do backbone, aquela pessoa vai ditar a experiência do usuário, vai reportar, poxa, está horrível essa infraestrutura ou essa infraestrutura está maravilhosa, vou continuar mantendo a minha empresa, vou continuar mantendo a minha conexão de banda larga com essa empresa, com esse ISP, porque está maravilhoso a navegação, não tem um problema sequer. Então, a experiência do usuário é bastante significativa nesse aspecto. Eu acho que a gente vê um pouquinho... Opa, fala aí, Gabriel. Não, pode continuar. A gente vê um pouquinho, puxando a primeira tendência do multi-cloud, a gente vê melhor, acho que no próximo slide, se você puder passar para mim, Gabriel, por favor. O que que a... Quando a gente fala da arquitetura de multi-cloud, isto é, a integração de múltiplas clouds, a gente... Acho que a maioria das pessoas começam a imaginar uma AWS, uma Azure, uma Google da vida, que são os hyperscale data centers, e esquecem que existem outras opções também, outras integrações de multi-cloud, que são os provedores de SaaS, de software as a service, como o Salesforce, como o próprio Office 365, que muitos usuários utilizam, e nem imagino que essa aplicação, ou pelo núcleo computacional dessa aplicação, está funcionando dentro de uma data center da Microsoft, espalhados ao longo do mundo inteiro, presentes, inclusive, aqui no Brasil também. Então, essa experiência multi-cloud, de integração da nuvem pública, das operações de SaaS com as unidades data center privados, ela traz uma grande relevância na experiência do usuário tem de acessar o conteúdo que está dentro de uma public cloud, acessar um software, uma aplicação que está operacional dentro de uma nuvem de SaaS e integrar toda essa arquitetura com a sua rede, com o seu escritório, com os seus sites de campus, o quartel general, o HQ, todo esse arcabouço, ela precisa ter o suporte de uma grande empresa de infraestrutura, de um grande backbone capaz de poder unificar essas operações de múltiplas clouds de uma maneira que possa reduzir a latência, reduzir a exposição do usuário, evitar sempre que possível que, por exemplo, a movimentação de aplicações de um data center privado ou de uma nuvem privada para uma nuvem pública transite pela internet, mesmo que utilize túneles IPsec, etc. É uma exposição que acontece. E a gente vê muitas operadoras, muitos backbones, inovando muito nesse sentido de como eu posso resolver o problema do ESP, como eu posso resolver o problema das corporações em participar desse ambiente de multicloud, resolvendo o problema de conectividade que essas pessoas e essas corporações venham a ter. E nesse aspecto, a gente vê a Globinet fornecendo um serviço bastante diferenciado no mercado. Não é isso, Gabriel? Exato. Em cima dessa plataforma que a gente estava falando, a gente montou a nossa solução de Cloud Connect. Com isso, a gente consegue levar o cliente à conexão com as principais nuvens, com os principais serviços de nuvens, direto, com a menor latência, protegido pelo anel submarino, conforme eu apresentei, e com diversas peculiaridades técnicas que eu acho que o Leo pode falar um pouco mais. Isso. O Cloud Connect tem uma coisa interessante. É uma conexão dedicada para a sua empresa, para o cliente final. O cliente final utiliza uma solução, seja no Salesforce, ele utiliza uma solução que às vezes está dentro da Azure ou então está dentro do Google Cloud. Ele precisa de ter uma conexão direta e garantida. Se ele vai comprar lá, nem que seja sem nega, que esse sem nega esteja reservado, dedicado, fora da internet, são os pontos fortes que a solução oferece. Ela normalmente é utilizada para você chegar para uma solução, para fazer a sua conectividade com o back-end da sua solução dentro da nuvem, para você ter um acesso seguro à sua infraestrutura dentro da nuvem e ela funciona diretamente. Você não está passando pela internet, não está sujeito a ataque, não está sujeito a algum tipo de hacker, tentar fazer alguma inspeção de pacotes. A ideia é prover um acesso seguro, com capacidade garantida, para que as pessoas... Já tem uma ironia em cima disso, uma brincadeira em cima disso, que o pessoal fala é a experiência que você tem com o cloud, com nuvem, via internet, às vezes pode estar sujeito a chuvas. E a experiência que você tem com o cloud e conecte é uma experiência de um dia limpo, um dia bonito de sol, um dia que todo mundo quer ter para poder realizar seus negócios e suportar os negócios das empresas. É isso aí, Léo. E muito se fala, como a gente tem falado aqui bastante, da experiência, a experiência do usuário, que é primordial hoje em dia, o usuário quer uma experiência final. Mas a gente viu durante o período de pandemia os grandes desafios que os ESPs passaram, que já tem no Brasil essa missão de fazer a inclusão social junto com as operadoras, mas muito mais os ESPs nesse período de pandemia. A gente viu praticamente tudo foi feito via internet para você falar com o ente querido, ver o ente querido, para você estar podendo fazer um curso, para você poder estar fazendo... Até você continuar fazendo, prestando o seu serviço, prestando o seu trabalho, foi através da internet e muito se esperava dos ESPs, eu acho que eles cumpriram esse trabalho, a gente viu, a gente conseguiu absorver o que se achava no passado que o Brasil iria parar por causa do tráfico de internet, pelo contrário, a gente não parou. Mas eu queria ouvir um pouquinho de você, Marcio, como você vê aí os desafios que os ESPs têm para enfrentar ao longo da próxima década? Bom ponto, bom ponto, Gabriel. a gente observa dois aspectos principais dos desafios que os ESPs têm. Esse primeiro é o balanceamento de receita e tráfego, que tem ficado bastante desbalanceado nos últimos anos, como a gente observa aí nesse gráfico. A receita é bastante flat, bastante horizontal, não tendo alterações e não acompanhando o incremento do tráfego entrante nos ESPs ou sendo trabalhado, roteado pelos ESPs. Isso traz realmente um impacto porque corrói muito a margem de investimento que os ESPs podem ter para melhorar suas redes, aumentar suas infraestruturas e um aspecto que... E outro aspecto, melhor dizendo, desse desafio é a planilha de custos dos ESPs. Em estudos feitos, a gente observa que, na média, 19% desse custo está relacionado com o CAPEX, isto é, aquisição de novos recursos, dispositivos, infraestrutura e aí entra tudo, desde o parafusinho até o software, RECs, cabos, energia, sistemas de energia, melhor dizendo, de backup de energia, equipamentos de rede e por aí vai. Então, 19% em cima disso. O que não é o grande ofensor nesse cenário, o grande ofensor da planilha de custos não é o CAPEX, é o OPEX, é justamente o custo que tem para operar a infraestrutura. E esse custo, a gente observa em diversos aspectos, é o custo pessoal que eu preciso ter mais gente para estar operando? Também, interfere, claro, mas não é só isso, é o quanto de energia eu tenho que aumentar a minha conta, eu tenho que aumentar o meu consumo para poder refrigerar os equipamentos que estão entrando, é quanto eu tenho que pagar muitas vezes de multa a um cliente final devido a um erro de configuração que alguém cometeu na hora de ativar, na hora de desativar ou na hora de resolver um problema, tudo isso entra como custo operacional e existem várias estratégias que podem estar sendo utilizadas para reduzir esse custo operacional e ao mesmo tempo reduzir esse custo operacional e ao mesmo tempo aumentar a receita das empresas dos ESPs. Uma das formas que a gente observa é automação. o uso da automação das ferramentas de automação elas vêm como fortíssimo aliado para reduzir o impacto do custo operacional nas redes dos ESPs nas redes corporativas também e eu posso te dizer com todas as letras a automação ainda é um grande desconhecido das operações de rede. Um ponto aqui que chama atenção da importância da automação e que todos nossos amigos têm que ficar bastante ligados com relação a isso é um exemplo que eu vi alguns anos atrás. Um grande fornecedor de mídia social bastante conhecido no mundo inteiro ele reportou que tinha alguns anos atrás um system para gerenciar 25 mil servidores um cara uma pessoa para gerenciar 25 mil servidores o cara o que? um multi-homem sai se replicando para poder lidar com essa com essa grande quantidade de equipamentos não automação a pessoa só vai local lá no servidor mexer fisicamente no servidor acessar o servidor se e somente se precisar ter alguma intervenção física trocar uma placa trocar um HD expandir memória algo do tipo do contrário é automação isso ajuda muito em dois aspectos dessa planilha de custo aspecto pessoal que você não precisa sua rede pode crescer sua infraestrutura pode crescer mas você não necessariamente precisa crescer em quantidade de pessoas de uma maneira proporcional se você utilizar recursos de automação para isso e um outro aspecto é com automação você reduz e muito a sua problemática de ter que pagar multa ao seu cliente final porque você ou alguém da sua equipe errou na configuração como automação bem feita ela ela é imune a erros ela é um sistema de gerenciamento e provisionamento imune a erros então essa é uma grande realidade que a gente observa e existe sim formas inteligentes de lidar com esses desafios e do ponto de vista de capacidade qual seria como você vê isso no futuro quais seriam as soluções para aumentar o tráfego por exemplo olha não existe mágica para lidar com o aumento de tráfego é aumentar links mesmo que você utilize ferramentas que diversos fabricantes de equipamentos de rede tem para qualidade de serviço de implementar políticas de qualidade de serviço nas conexões qualquer tipo de política de qualidade de serviço ele não é para fazer mágica de aumentar uma banda um link de 10 giga e transformar em 40 isso não vai acontecer os mecanismos de qualidade as ferramentas de qualidade de serviço existentes em diversos fabricantes de equipamentos de rede é para lidar com situações imprevistas de um pico de tráfego de um queda de um link todo o tráfego é reroteado para o link remanescente então dessa forma nesse link remanescente eu tenho que preservar o meu tráfego que é mais prioritário em detrimento do tráfego que é menos prioritário ferramentas de qualidade de serviço é isso então a gente observa que lidar com o aumento de tráfego é sim aumentar a capacidade dos links só que para isso a solução voltando lá na questão do CAPEX a solução que foi elegida para compor a rede para formar o backbone tem que ser uma solução versátil suficiente para poder aumentar a capacidade aumentar os links sem que eu precise mexer ou fazer trocas significativas ou traumáticas no hardware por exemplo para eu botar um link de 100 giga nesse pop aqui nesse ponto de presença eu vou ter que trocar o roteador A pelo B isto é vou ter que ter uma janela de manutenção vou ter que ter uma parada vou ter que trocar os links aqui a colar expondo o o backbone há um risco de que a janela se prolongue um pouco mais e venha a causar impactos negativos nos clientes finais obviamente isso é apenas um aspecto a importância da regionalização dos pires regionalização dos acordos de troca de tráfego sejam eles bilaterais sejam eles multilaterais também é outro aspecto de extrema relevância para lidar com esse expressivo aumento de tráfego mais acordos regionalizados de pires significa que o tráfego nasce e morre dentro da mesma cidade dentro da mesma região dentro do mesmo país evitando problemas de latência de tráfego ter que subir para uma determinada região e depois descer e um outro aspecto que a gente vê bastante na questão da distribuição de conteúdo distribuição de stream de vídeo ou a necessidade de reduzir a latência entre o elemento gerador de determinado tráfego e o elemento consumidor daquele tráfego é a importância do edge cloud outro termo que a gente tem escutado muito nas operadoras no ISPs é falando o edge cloud é você está movendo a borda da sua rede ou a fronteira da sua rede mais para próximo mais perto do usuário final e um dos recursos que são feitos ou uma das técnicas ou uma das estratégias que são utilizadas nesse remodelamento da borda da rede é colocar as aplicações que venham trabalhar determinado tipo de tráfego dentro dos pops dos pontos de presença como se fossem mini data centers e a gente observa muito isso em operadores de stream de vídeo que procuram as ISPs e tentam colocar as suas soluções de cache soluções de CDN em pontos de presença estrategicamente localizados em grandes centros urbanos de forma a poder enviar o tráfego ou cachear determinado tipo de tráfego e enviar para o usuário final com uma latência muito mais reduzida e ainda no ponto do edge cloud a gente também observa com o advento do 5G a grande explosão do segmento dos IoT com relação a por exemplo sensores enviando dados telemétricos para determinados sistemas que venham consumir e processar esses dados telemétricos e cuja a latência é algo extremamente relevante nesse ponto então não dá para entre produtor do tráfego e consumidor do tráfego ter uma latência muito grande eu preciso reduzir essa latência como a velocidade da luz na fibra é algo limitado acho que ainda a gente não descobriu algo que possa superar essa velocidade a tendência é trazer para mais próximo da borda da rede as aplicações consumidores de tráfego e a gente vê dentro dos casos dos backbones um fluxo migratório das interfaces dos uplinks ou dos links dentro interno do backbone que alguns anos atrás estava como 10 giga movimentando para 100 giga e já existe no radar vários que estão estudando ou começando as implementações em 400 giga conexões mais altas elas têm grandes facilidades elas são mais fáceis de gerenciar ah mas eu tenho 10 de 10 de 10 10 links de 10 giga não é 100 giga também sim claro na volumetria sim mas no fluxo não porque você pode ter um determinado fluxo de tráfego na qual o resto dos sistemas operacionais quando for fazer o balanceamento desse tráfego em um dos 10 links começa a entupir um dos links de 10 giga enquanto você tem nove outros bastante livres bastante disponíveis então não é exatamente a mesma coisa além desse desse aspecto as conexões de mais alta capacidade elas tendem a ter um custo por bit menor você ter na hora de fazer a conta quanto custa 10 interfaces de 10 giga e uma de 100 giga no tocante ao custo por bit a de 100 giga vai ter um custo inferior além da questão do consumo energético uma interface de 100 giga ela tem um consumo energético e uma necessidade de refrigeração inferior a 10 de 10 isso impacta onde? no OPEX que a gente viu lá atrás no slide do OPEX não é isso Gabriel? exatamente e justamente falando aí um pouco desses aumentos da necessidade de capacidade uma das necessidades de capacidade mesmo que tinha era no Rio São Paulo a gente identificou a Globinet mesmo tem essa necessidade do Rio São Paulo a gente tem mais de 1.6 Tera rodando no sistema Rio São Paulo e a gente optou por fazer o lançamento do cabo Malbec para atender uma necessidade que a gente observava no mercado de transporte com menor latência com maior robustez no Rio São Paulo e atender uma das regiões que estava precisando de uma ampliação que é a própria Argentina esse cabo visa a duplicar a capacidade que tem hoje na Argentina então é um projeto da Globinet que já nasceu inovador a gente já venceu da Global Care Awards do ano passado o prêmio de inovação de cabos submarinos com o projeto Malbec que está sendo concluído esse ano ainda no primeiro semestre visa atender a interligação entre Rio São Paulo e Buenos Aires em São Paulo nós vamos ter atender os principais data centers na Argentina nós vamos também um anel atender os principais data centers e esse projeto inovador da Globinet que tecnicamente eu vou pedir a ajuda do Léo novamente para estar falando um pouquinho do que a gente pode aguardar de novidades do Malbec isso pode até passar o próximo slide porque o que tem o que tem de mais interessante no Malbec eu gostaria de começar dizendo é que ele está sendo feito com o estado da arte da tecnologia se você comparar o que a Argentina tinha a conexão que existia com a Argentina até então faz algo em torno de 20 anos que não chega um cabo novo na Argentina são 20 anos de progresso tecnológico que tem nesse novo cabo só para comparar com o anterior e quando a gente fala em tecnologia 20 anos é muita coisa como o Fórmula o Gabriel falou ele duplica a capacidade que hoje tem na Argentina em um único cabo ele já duplica a capacidade disponível hoje na Argentina e ele tem um backhaul redundante não simplesmente a gente está a Globinet está colocando uma infraestrutura com alta capacidade ela também está protegendo essa capacidade e possui um backhaul terrestre com rotas distintas para atender os centros consumidores que serão de Buenos Aires e também um grande centro aqui no Brasil que é São Paulo para poder fazer essa conexão de Rio a São Paulo a chegada desses cabos é na região da Praia Grande e em Las Toninas e isso segue pelo backhaul até os grandes centros os grandes mercados aí tem uma imagem interessante obrigado por ter passado aí Gabriel é da chegada do cabo no Rio de Janeiro não sei se está nítido para vocês verem que próximo ao barco próximo à embarcação existe ali umas boias na cor laranja e a primeira ali é uma na cor amarela o que são essas boias é interessante o método de lançamento de um cabo submarino que ele não é simplesmente jogado e sai raspando pelo fundo do leito do oceano não aprende-se aos cabos umas boias para que ele vá flutuando até a extremidade isso diminui o arrasto porque para se trazer esse cabo o esforço que tem que ser feito para se trazer ele até a praia e ele vem marcado com essas boias então que elas flutuam faz a flutuação do cabo e a primeira boia pode até passar para o próximo slide é uma boia amarela que é exatamente onde está o cabo e tradicionalmente as empresas de lançamento de cabo elas comemoram a primeira boia chegada que ela marca a chegada efetivamente do cabo à praia com um nome diferente com uma cor diferente eles são chamados de boia dourada apesar dela ser amarela ela é chamada de boia dourada e vem com a identificação do lugar e se torna uma tradição pegar essa boia e deixar dentro da instalação da empresa que está recebendo se você for até o nosso escritório em São Paulo você vai encontrar essa boia se for até o Rio de Janeiro e também lá em Las Toninas você vê aqui eu tive prazer eu estou nessa imagem eu estou na parte de baixo na imagem de baixo e o Gabriel está com o colete amarelo acho que coincidiu antes da nossa apresentação ter fotos nossas tendo prazer e passar por essa experiência que para a gente é marcante é histórico para o nosso país é histórico para a Globinete e para a gente é o maior prazer de estar mostrando isso não é Gabriel? com certeza foi um momento único que a gente pôde ter a sorte de estar presenciando tanto aqui no Rio como em São Paulo como o pessoal lá da Argentina e é bem legal que o pessoal não é comum você ver no Rio de Janeiro chegar um cabo como esse então o pessoal estava vendo lá o navio era muita gente perguntando o que era a informação e aí a gente vê como é que o usuário ele não tem noção ainda do que vem a ser a internet ele quer ter uma melhor experiência mas ele pergunta o que é o cabo a gente explica que é para conectar trazer mais capacidade para fazer conexões entre continentes fazer a conexão entre países e poder fazer a internet chegar na casa do usuário e o usuário muitas vezes perguntava a maioria deles que estavam lá estava achando que a internet era via satélite ainda tem isso é muito comum do usuário ter esse pensamento que a internet toda é trocada via satélite então até aproveitando isso eu queria que você explicasse a gente vê que tem muita dúvida ainda com relação a isso o que é o serviço de IP trânsito o que vem a ser um serviço de peering qual a diferença entre eles dois como é que é feita essa configuração da internet muito bem pode até passar isso vamos separar um serviço do outro o que é o trânsito e o que é o peering são duas coisas que competem ou são duas coisas que se somam na verdade é isso mesmo são duas coisas que se somam o trânsito ele permite com que uma operadora você vai ver lá embaixo tem a rede A e a rede B que é um provedor são provedores distintos tem o provedor A e o provedor B eles se conectam através de uma operadora para chegar até a internet isso porque eles não tem como se ligar fisicamente a todos os hosts da internet a todas as outras redes eles precisam transitar por outros autônomo systems para chegar nos múltiplos destinos que tem na internet é daí que vem o nome trânsito eles transitam eles passam de um autônomo system por outro eles passam pelos autônomo systems para chegar para buscar um determinado conteúdo ou enviar dados a um determinado destino qual que é a ideia disso o trânsito ele é normalmente uma relação que envolve custo um ISP compra de uma outra operadora a capacidade de poder passar e chegar a alcançar os múltiplos destinos na internet e o que é o peering o peering é uma relação entre duas autônomo systems distintos que estão tentando trocar tráfego entre si eles normalmente trocam o seu próprio conteúdo e o conteúdo dos seus clientes para criar um atalho lembra lá quando o Márcio falou no início da importância da gente tentar rever e tornar a rede mais eficiente para não ter a necessidade de que um conteúdo tenha que subir até um ponto da internet onde ele finalmente vai entroncar e vai descer sair até do hemisfério sul e até o hemisfério norte para poder fazer uma conexão não precisa se você tem a oportunidade de fazer peering de fazer troca de tráfego com um outro conteúdo você está ali trazendo essa conexão mais para perto você está regionalizando essa conexão as conexões de peering pode ser até que envolve em alguns casos pode envolver custo mas normalmente não tem normalmente são conexões onde as partes interessadas trocam mutuamente esse tráfego e em benefício final é do usuário que está ali o cliente final que está dentro da sua casa usando a internet fazendo uma videoconferência essas são as pessoas normais que se beneficiam dessas estratégias então no fundo trânsito e peering se somam para que usuários tenham a melhor experiência para alcançar todos os conteúdos na internet e para poder fazer a integração a entrega dos conteúdos da maneira mais eficiente possível e existe também o remote peering que é o peering remoto para se buscar um determinado conteúdo de maneira mais próxima vamos acho que tem mais no próximo slide para a gente falar sobre isso ah verdade a gente estava falando de trânsito e me esqueci de falar a notícia mais importante dessa semana né o Gabriel exatamente o Caixa isso pode falar o Caixa é uma organização internacional que ela faz uma análise neutra o que eu acho mais interessante quando a gente fala em análise neutra é que a gente está falando de uma instituição que não tem nenhum vínculo com nenhuma outra ela é totalmente independente e ela monitora a tabela de roteamento da internet ela faz uma relação com esses dados que estão na tabela de roteamento da internet mas ela monitora também os dados que estão no RIPE o projeto RIPE NCC e o projeto How to Views e ela tem a sua própria arquitetura chamada arquipélago para poder fazer várias medições e aí em cima disso ela faz um mapeamento dinâmico de qual operadora efetivamente está servindo os provedores então ela consegue ter a visibilidade não simplesmente de quem está conectado em quem por exemplo eu tenho se você considera que você que é um ISP que é um provedor está conectado a Globinet e está conectado também a outra operadora isso aí é sua conexão física porém o que o Caida visualiza é quem exatamente está servindo os conteúdos por onde que está passando esse link para chegar até você e dentro da última análise do Caida a Globinet alcançou a posição número 25 o que isso significa que ela hoje é a operadora sul-americana que está melhor posicionada ela está no grupo dos líderes ela supera se você for comparar com operadoras americanas ela está acima da Conquest da Sprint e ela está junto das grandes operadoras americanas na frente de todas as outras da América do Sul isso para a Globinet é um orgulho e é o resultado de um trabalho muito sério que a gente começou a fazer de buscar os conteúdos fazer acordos de pinning fazer acordos de trânsito hoje para você ter uma ideia o IP da Globinet para ele poder ficar na condição que ele está hoje ele não está simplesmente ligado a um ou a outro determinado conteúdo a Globinet ela hoje é uma operadora que se liga a cinco provedores tier one americanos ela tem sempre um parceiro de provedores regionais nas localidades onde ela atende ela tem múltiplos acordos de pinning ela está presente em mais de três internet exchanges e ela está conectada a grandes provedores de conteúdo sendo que vários deles são clientes da Globinet então ela não simplesmente faz pinning com provedores de conteúdo mas ela também tem clientes que são provedores de conteúdo o que acontece com isso tudo você passa a ter muito conteúdo para fornecer para os clientes dentro da própria rede e isso faz a diferença para a Globinet chegar aonde chegou aí na posição do CAIDA porque ela passa a ser ela o motor e o principal responsável na região isso demonstra o predomínio que ela tem na região e é claro que aquilo que deu certo para a Globinet de buscar fazer peering buscar o conteúdo diretamente é a mesma coisa que ela utiliza para melhorar e tornar mais eficiente os serviços dos seus clientes que é o produto Genix acho que a gente pode até passo aí um pouco para o Gabriel começar a falar sobre o tema Gabriel bom não sei se agora o Gabriel está tendo uma dificuldade técnica me parece que congelou mas o que a gente vê do Genix o Genix é uma conexão que ele não precisa de você ter uma pessoa jurídica no exterior qual que é a principal vantagem dele opa agora o Gabriel voltou vamos passar para o próximo slide Gabriel para a gente falar sobre o Genix e eu queria deixar você à vontade eu tinha até começado mas eu passo a bola para você estou te ouvindo bem pode continuar está me ouve então como você mesmo falou eu acho que a principal o que deu certo para a gente a gente observou que era o que os nossos clientes precisavam nossos clientes buscavam que é fazer a receita de bolo que é o que ir atrás do conteúdo então a gente criou o nosso produto Genix a gente foi inovador e foi o primeiro a criar no mercado isso esse conceito que nada mais é que a gente bota o conteúdo direto conectado ao nosso usuário final então o ISP ele passa a ter acesso a uma porta internacional ele passa a ter o acesso de conteúdo internacional a gente mostra uma cartilha para ele o que tem de bom em cada IX onde ele deve estar conectado de acordo com o tráfego que ele tem a gente entrega tudo isso aqui direto no Brasil ele não tem preocupação com documentação com porta com nada disso então a gente viu que a gente criou geralmente o produto foi tão sucesso que ele acabou se tornando um nome e a gente vê muita gente no mercado quando tem eventos eles perguntando os clientes perguntam em outras operadoras qual que é o seu Genix onde que você onde que o seu Genix está conectado porque a palavra Genix ela se tornou justamente isso e a gente vê quais são as localidades que a gente está presente hoje hoje a gente está presente no D6 no M6 no New York X no Lynx e no no IXBR também no Rio São Paulo e Fortaleza porque a gente vê muito interesse de tráfego ao contrário também existem grandes players da Europa grandes players dos Estados Unidos que vêm buscar esse conteúdo esse conteúdo nosso esse conteúdo dos nossos ESPs cada vez mais aqui então a gente está vendo também o serviço ao contrário então o Genix ele é um sucesso para os dois lados é isso Léo? faltou alguma coisa do conceito não é isso mesmo e até é engraçado quando a gente fala do nome Genix que está virando uma referência como para algumas marcas por exemplo você vê ninguém fala hoje em dia uma marca de palha de aço as pessoas falam o nome do fabricante não é assim? ou o nome do produto aqui a gente tem Lâmina de Bavear Lâmina de Bavear você não fala o nome você compra o nome do produto aqui o Genix é o Globo Net International Internet Exchange é o acesso remoto a pontos de troca de tráfego internacionais então isso virou um conceito no mercado que é uma inovação criada pela Globo Net para os clientes aqui da América do Sul terem acesso aos conteúdos que estão na Europa Estados Unidos e o vice-versa também como você mencionou para os clientes de lá terem acesso aos conteúdos que estão aqui você já mencionou também que as pessoas a vantagem desse produto é que ele te entrega a conexão como um serviço você não tem as dores de cabeça de ter uma pessoa jurídica no exterior de ter que alugar um hack de colocar seu equipamento ter pessoal pessoas para poder trabalhar para você lá mas tem outras partes também que a questão de que hoje em dia ele está se tornando uma ferramenta interessante para aumentar o conteúdo que vai para a sua rede e para muitos ISPs se transformou na forma mais interessante que eles têm de competir com as grandes operadoras que começaram a atacar os mercados regionais e o provedor que está ali ele tem que ter alguma estratégia para se reinventar para inovar a solução que ele tem então ele precisa ter um diferencial técnico e assim o que ele faz ele se conecta a um ponto de troca de tráfego internacional para estar mais perto do conteúdo para estar conectado diretamente ao conteúdo e isso faz com que ele consiga competir com as grandes operadores que começaram a buscar nos mercados regionais a tentar competir com os provedores uma outra coisa interessante que os provedores têm reportado para a gente que eles têm visto vantagem é nas partes das aplicações sensíveis tem muitos clientes que têm problemas de latência para cloud services para videoconferência para games e tem tido um impacto muito positivo na conexão direta ao conteúdo isso eu acho que é fantástico na solução a gente escutar os feedbacks que os clientes nos dão sobre essa conectividade direta a esses conteúdos e a Globinet entrega isso de uma maneira muito simples e com um diferencial ela não simplesmente se o cliente já tem conhecimento técnico quer ir sozinho já sabe o que fazer ele tem a autonomia para fazer aquele cliente que precisa de apoio técnico por várias vezes o Gabriel já esteve em vários encontros que a gente faz com os nossos clientes para trocar experiências para dar apoio técnico isso é um diferencial que você pode procurar em qualquer operador e você não vai encontrar isso é um trabalho que a Globinet faz que é quase um trabalho de evangelização desse tema de trazer para as pessoas as novidades quais são os conteúdos que estão beneficiando as pessoas faça pirem aqui faça ali não faça isso melhores práticas tudo isso acho que a gente oferece como um diferencial pela experiência que a gente tem porque deu certo para a gente e está dando certo para vários dos nossos clientes exatamente e seguindo esse raciocínio que a gente tem essa família de produtos dos reais infraestruturas as a service onde a gente tem um serviço de manage colocation que a gente faz toda a parte de instalação e colocação dos equipamentos do usuário no cop final faz a parte de serviço de remote hands a gente tem um serviço de cloud connect que a gente falou hoje já aqui já apresentou tem um serviço de virtualização que a gente consegue ceder para um usuário dentro de uma plataforma juniper com SLA robusto a gente consegue ceder lá um roteador virtual onde ele vai ter lá quatro portas de 10 giga uma porta de 100 giga em Miami e vai poder fazer suas conexões P&I diretamente então ele vai poder falar que tem um pop em Miami ou tem um pop em Nova York ou ele tem um pop em Fortaleza o cliente aqui de São Paulo que abre um pop em Fortaleza para prestar serviço para os clientes que ele já atende lá e não quer abrir um CNPJ lá não quer ter um técnico diretamente lá não quer mandar ninguém para fazer um serviço de instalação ou cross ele solicita para a Globinet o serviço de virtual router a gente já faz o LOA de cada interface ele tem um serviço de virtualização à disposição dele e esses serviços estão disponíveis nos principais CLS da Globinet como por exemplo nossa planta de Fortaleza nossa planta de Fortaleza é o principal CLS da Globinet ela recebe quatro cabos submarinos da Globinet dois que vêm do Rio de Janeiro um que vem da Venezuela e um que vem de Bermudas onde a gente faz o nosso anel Nova York e Miami em Fortaleza a gente sabe a importância da região se tornou um dos maiores hubs de cabos submarinos hoje em dia todo ano chega dois três cabos submarinos novos lá em Fortaleza hoje a gente conseguiu fazer em Fortaleza essa estrutura dá muito certo a gente se tornou o pique central do PTT Fortaleza a grande maioria dos ESPs a grande maioria das operadoras tem hoje presença dentro da Globinet toda a estrutura ela é pensada para ofertar ao cliente o maior SLA possível então toda a estrutura é espelhada são dois bancos de bateria são dois bancos de geradores a gente tem acesso individual biometria proteção 24 horas a gente está a nossa o nosso SLA ser monitorado então tudo isso visando dar para o usuário final uma experiência diferente e o bacana disso também é que a gente ganhou a RFP do NIC BR para poder fazer a replicação dos servidores DNS não foi isso Léo? Léo? Perdão é importante a gente mencionar sobre o domínio .br no Brasil domínio .br ele possui servidores até bem pouco tempo ele possui servidores só em São Paulo ele tem dois sites para poder ter redundância dois sites distintos uma solução bem redundante só que se algo isolasse a região sudeste havia sempre a preocupação com o resto do país então a Globinet participou de um processo onde o NIC BR estava procurando um local para hospedar o servidor raiz na região nordeste o servidor raiz do ponto BR e a Celeste Fortaleza foi o local que foi escolhido porque devido a neutralidade que a Globinet tem devido as condições técnicas que ela tem para poder suportar isso e o investimento que foi feito na região do nosso CLS para poder suportar a colocation de vários clientes e essa robusta solução que a gente que a Globinet investiu esse robusto ambiente que ela criou se viu como ideal para receber uma cópia ou seja para resolver para receber o servidor raiz do ponto BR no Brasil então agora você tem uma proteção geográfica para o ponto BR e para vários outros negócios que estão presentes no resto do país que precisam se preocupam com latência se preocupam com a sua infraestrutura mais próxima do cliente para suportar os edge sites das grandes CDNs grandes empresas de conteúdo então até queria perguntar para o Gabriel como é mostrar um pouco como é as nossas áreas de colocation para as pessoas terem uma ideia de como é a infraestrutura que está disponível para eles a gente tem uma foto da área de colocation uma das áreas de colocation de Fortaleza a gente consegue entregar para o cliente o rack full ele pode ser server ou telco ou também os um terço de rack todos individuais com chave então a gente já entrega o rack ele é dimensionável 19x23 e tudo isso que a gente tem aqui em Fortaleza ele é espelhado também no CLS do Rio de Janeiro que também é uma planta nossa importante ele também faz parte do PTT do Rio ele é um dos PIX do PTT Rio ele também já tem diversas operadoras e SPs fazendo parte lá dentro você que é SP que ainda não tem a presença venha ter presença no Rio de Janeiro para estar prestando serviço de última milha não só para a Globinet mas para as diversas OTTs que hoje chegam no Rio de Janeiro nós também temos como a planta da Globinet ela é mundial ela repete a Fortaleza óbvio dadas as suas proporções porque no Rio a gente recebe três cabos Fortaleza quatro mas também tem dois bancos de bateria dois bancos geradores toda a parte de segurança de biometria também conseguimos prover tanto o rack full quanto um terço de rack quanto o rack server tudo isso trazendo os diferenciais para a infraestrutura do nosso cliente final então eu queria até ouvir um pouquinho como é que a Juniper está vendo os impactos da infraestrutura na área de segurança queria ouvir um pouquinho do Marcio também boa questão Gabriel atrelado com o aumento de tráfego com mais usuários pessoas físicas conectadas à internet obviamente que isso abre uma grande brecha na questão de segurança e segurança é um tema que ela tem que permear em diversos pontos da arquitetura das redes aí falando em termos mais generalizados não só a preocupação do cliente final do ISP ou do cliente desse ISP não é uma preocupação só dele é uma preocupação dos ISPs é uma preocupação também da Globinet e essa a infraestrutura de segurança que você aplica em um backbone de nível mais alto ela é um pouco diferente de uma arquitetura que você vai aplicar dentro de uma empresa corporativa são escopos diferentes de segurança independentemente desse escopo a infraestrutura de segurança ela tem que acompanhar a evolução da arquitetura do backbone ela tem que ser capaz de fazer uma tratativa do tráfego que vem identificar com o menor número de falsos positivos o tráfego malicioso e dar e fazer o bloqueio adequado sem que isso venha a trazer impacto ao cliente final acompanhando a escalabilidade das conexões e acompanhando também o crescimento de tráfego e as conexões que as operadoras que os grandes backbones tem migrado tem feito para poder dar conta com a volumetria do tráfego em si e uma das soluções que a Juniper tem chama-se Coreiro que a gente vê agora no próximo slide o Coreiro ele é uma solução que ele acompanha toda essa evolução arquitetural de rede um dos pontos nevrálgicos dessa solução é o próprio roteador do backbone isto é esse cara mesmo onde passa o tráfego que trata a volumetria do tráfego onde tem tráfego legítimo misturado com tráfego malicioso ele é um componente de extrema relevância nessa nessa arquitetura de segurança de backbone enviando determinado tipo de sinalização para um agente chamado diretor TDD em que ele vai verificar o que é o tráfego legítimo o que é o tráfego malicioso e vai enviar de retorno aos roteadores do backbone os filtros que tem que ser aplicado de forma a bloquear aquele ataque que foi identificado ou aquele tráfego que foi identificado como um tráfego malicioso e ele acompanha a própria evolução em termos de conexão que ele possui proteção de tanto de 100 giga até chegando a uns 40 tera de tráfego e um dos grandes clientes que nós temos que utiliza essa solução de forma a proporcionar um tráfego mais limpo aos seus clientes é a Globinet não é isso Léo? O interessante da solução de TDD é que ela tem essa visibilidade e detecção granular ou seja ele enxerga ataques pequenos e enxerga ataques grandes também enxergar ataque grande não é desafio para nenhuma solução de TDD mas enxergar o ataque pequeno e principalmente o mecanismo de detecção que é muito rápido isso surpreende de ver na solução o cliente não precisa ter nada instalado na solução dele a Globinet oferece isso como serviço ela realiza toda a parte de monitoração e limpeza dentro da própria rede Globinet isso torna a solução simples de ser implementada simples de ser acompanhada pelo cliente final eu acho que é uma solução inovadora que vale a pena as pessoas conhecerem mais a respeito e eu acho que isso conclui um pouco desse papo que a gente queria mostrar para vocês sobre inovação sobre coisas que estão vindo que a Globinet está lançando eu queria até deixar para o Gabriel fazer as conclusões dele porque eu acho que ainda tem perguntas né Gabriel? é exato para a gente não estourar muito tempo eu selecionei aqui duas perguntas que enviaram aqui a primeira perguntando sobre o Cabo Malbec que ele sai do Rio vai para São Paulo e depois menuzar e se tem alguma previsão de outra localidade ou se tem alguma possibilidade de abertura respondendo sim ele tem uma possibilidade de abertura já no projeto que foi elaborado no Cabo que sai de Praia Grande vai até a Lastonina da Argentina foi deixado um branch unit em frente a Porto Alegre para a gente atender essa região a gente sabe que essa região hoje ela tem dificuldade para as capacidades as capacidades que utilizam são muito das terrestres então a gente já está estudando isso você que é provedor que é RDSP tem alguma necessidade de transporte para a Porto Alegre pode estar procurando a gente porque a gente está estudando sim isso para fazer essa abertura e uma pergunta para o Márcio a Juniper participando do projeto Malbec se sim está participando com qual tipo de solução ah legal obrigado a Juniper está participando do projeto Malbec sim e a solução que nós temos posicionado são os roteadores da série MX esses mesmos que participam como componente direto do sistema de proteção mais detalhes eu acho que o Léo pode agregar mais de como eles são utilizados dentro da Globinet sim os roteadores Juniper são utilizados tanto para funções da rede IP MPLS quanto para a rede IP eles são a nossa estrutura central o backbone da rede é todo construído com esses equipamentos da Juniper e são equipamentos que tem alta confiabilidade são equipamentos que possuem redundância todas as proteções para suportar os ambientes de negócio que nós estamos encarando no dia a dia os provedores que nós estamos ajudando a ter a sua conectividade seja ela via Genic seja ela via IP Trânsito ou outros serviços de conexão direto bacana Léo obrigado Léo obrigado Márcio se alguém tiver mais alguma dúvida pode enviar para o meu e-mail gabriel.rodrigues.globinet.net obrigado pela presença de todos vocês obrigado Léo obrigado Márcio espero que vocês tenham gostado vocês vão receber no e-mail de vocês uma solicitação para participar de uma rápida pesquisa através dela que a gente consegue fazer melhorias de assuntos para poder estar trazendo aqui e desde já agradeço a participação de todos vocês e peço que fiquem bem e se cuidem um abraço abraço Léo abraço Márcio obrigado Gabriel um abraço Léo um abraço amigos tchau 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 Obrigado.